Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia e a paz de Deus com todos aí pessoal. Gente, tá eu mais uma vez aqui trazendo mais um vídeo aí para o nosso canal e hoje vou compartilhar com vocês uma receitinha de macarrão de panela de pressão que fica uma delícia, uma cremosidade. Pessoal, esse macarrão é para mulherada aí gente que trabalha fora, tá? As que trabalham em casa e está naquele dia na correria que não tem tempo aí de preparar uma janta bem assim demorada, tá? Então esse macarrão vai cair muito bem aí, tá? Ele vai, ó, encaixar certinho no tempo da mulherada aí. É um macarrão que é rapidão para fazer, vai muitas coisas gostosas aí, depende de você, quanto mais coisa você colocar fica muito, uma delícia, tá? E eu não poderia de deixar, né gente, compartilhar com vocês aí, tá? Não só para as mulheres, mas como os homens também, que tem homens que tem mãos, ó, mãos poderosas na cozinha aí, né gente? Então vamos lá, lembrando para vocês que hoje é quarta-feira, dia 8 de dezembro aí já, né gente? Tá chegando. Gente, e vai ter receitinha aí, tá? Para o mês natalino aí, para o nosso natal aí, tá gente? Vai ter uma receitinha aqui maravilhosa, vou trazer duas receitas aí, tá gente? Para o nosso mês aí de dezembro, tá gente? Lembrando para vocês, gente, que eu não enfeito a casa, tá? Eu não decoro a casa no natal, tá gente? Eu sirvo a Deus aí na CCB, tá? Então a gente não tem aquele costume de decorar a casa. Mas nem por isso a gente não gosta, assim, do mês de dezembro, tá? Eu amo o mês de dezembro, por quê? O mês de dezembro, pessoal, ele traz uma alegria diferente, ele é especial. E é um mês, assim, que muitos parentes estão, assim, de férias. É um mês que acolhe a família, que reúne a família. Eu amo, porque minhas irmãs moram em São Paulo, elas sempre vêm visitar nós aqui no final de ano, que é dezembro e janeiro. São os dois meses mais que a gente recebe visita aqui na roça, aqui no interior. Então eu amo o mês de dezembro, sim, gente. É um mês que traz uma alegria aí especial, uma alegria diferente aí. Uma, porque eu recebo minhas irmãs e eu fico muito, assim, feliz, tá? Não sei se vai dar pra vir todas, mas vai vir algumas aqui visitar nós, tá? Inclusive, ou amanhã, que é quinta, ou sexta, vai estar chegando um casal, que é minha irmã e Matheus, tá? Já tem vídeo aqui no canal, tá? Com ela, aqui junto com nós, tá? E, com certeza, nós vamos gravar juntas novamente aqui, tá, pessoal? Então é isso aí, vamos deixar de brá, 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 pro vídeo não ficar muito extenso e vamos virar a câmera e mostrar os ingredientes que vai pra tá aí, ó, dando poder de gostosura nesse macarrão aí, tá, gente? Então bora lá? Vamos aí, virar a câmera. Gente, pra vocês verem essa delícia, os temperos dessa delícia aqui, tá? Ó, pra usar, pra fazer esse macarrão de panela de pressão cremoso, delicioso, a gente vai precisar de duas caixinhas de creme de leite, tá? Depois vocês vão ver como que eu vou fazer aí. Uma latinha de milho, dois chachê de pomarola, mas pode usar o molho que vocês quiserem, é que eu tenho pomarola, então vou usar o pomarola. 500 gramas de macarrão parafuso, gente, eu tô usando para ti, mas vocês podem usar o que vocês têm, ó, 500 gramas aqui, tá? Vocês estão vendo aí, né? É isso aí. Agora vamos pra cá, pros outros ingredientes. Eu vou precisar de um gomo de calabresa, já está tirada a pele, tá, pessoal? Nunca vocês saem a calabresa picada com a pele, tá, gente? Vou até mostrar pra vocês a pele aqui, ó. Ó a pele lá, ó, eu tirei e joguei no lixinho, tá? Não façam assim, tá, pessoal? Não façam com a pele, que a pele faz um mal terrível pro estômago, tá bom? Então aqui tem um gomo de calabresa picadinho, aqui a gente tem dois tomates sem semente picadinho em cubos, aqui eu tenho duas pimentas de cheiro, gente, que aí no canal tem vídeo mostrando o meu pé de pimenta ali na frente da minha casa. E as pimentas madurarem, elas não são ardidas, então eu vou estar colocando nesse molho duas pimentas de cheiro, tá? Aqui tem uma cebola média branca picada, mas você pode estar usando a roxa também. Como eu não tenho a roxa, então eu vou se virar com o que eu tenho. Então eu usei a branca porque eu tenho a branca. Aqui a gente tem três dentes de alho socado com aquele sal de tempero de casa, ó, que é esse salzinho aqui, ó. Inclusive até acabou, eu amo esse sal aqui, ó, receita de casa, tá? Tinha um pouquinho só aqui no frasco e eu usei pra estar machucando o alho lá, tá? Aqui temos três dentes de alho, como eu mostrei pra vocês, bem grande, já machucado no meu soca-alho. Olha esse soca-alho, gente, que maravilha aí, ó, que beleza. Aqui, gente, eu tenho 250 gramas de mussarela pra gente tá colocando por cima aí. Não sei se tá focando, tá, gente? A câmera do meu celular não é muito boa quando tá assim à noite, tá? Ela é meia... fica meia desfocando aí, tá? Mas espero que vocês... que tá saindo bem pra vocês verem. 250 gramas de queijo mussarela, que depois vocês vão ver como que eu vou fazer. Ó, pessoal, e olha o que que nós temos nessa fruteira aqui. Lixia, gente. Quem aí conhece lixia? Agora, gente, aqui tá que nem praga de lixia, tá perdendo. De tantos que tem os pés, chega tá desgaiado de lixia, tá? Quem tem os pés nos quintal agora tá tendo de monte. Olha que coisa linda isso daqui. Serve até pra enfeitar no Natal aí. Eu falei que eu não tenho enfeite, mas eu tenho enfeite natural aqui, né, gente? Porque isso aqui, ó, é um enfeite natural, né? Olha que coisa linda essa fruta. Olha aí, que coisa linda. Lixia, tá vendo? Então, bora lá fazer essa delícia. Agora eu vou virar, gente, a câmera certinho pra vocês ver tudo aí, tá? Gente, perdão, tá? Eu esqueci de outro detalhe que vai aí. É a nossa carne moída, gente. Pra adiantar, vocês viram que eu deixei picado todos os ingredientes. Deixei picado a calabresa, o tomate, a cebola, né, gente? Ó, tá tudo aqui picadinho, tá? Ó, a pimenta de cheiro, o milho tá aqui só pra gente escorrer, tá? Tá tudo certinho. E aqui, gente, nós temos meio quilo de carne moída que eu comprei. E sequei bem o sangue. Olha aí como é que tá essa carne moída, ó. Bem sequinho o sangue, tá, gente? Porque eu gosto assim, eu não gosto de carne minando o sangue. Eu seco primeiro pra depois tá aí fazendo. E aqui, gente, na panela de pressão, como ele é um macarrão de panela de pressão, eu sequei a carne moída em uma panela e vou refogar nessa daqui, ó. Já está dourando, tá? Agora eu vou jogar o nosso macarrão, tá bom? Vamos ver se vai dar aí pra vocês verem, porque, gente, gravar sozinho não é fácil, hein? Mas eu acho que vai dar pra vocês verem aí. Vou pôr a carne moída aqui dentro. A minha panela é muito grande, muito alta. Aí, às vezes, não dá pra vocês verem tudo certinho aí, tá? Deixa eu vir aqui agora que vocês vão ver, gente. Olha aí nosso tempero, nosso poder de tempero aí, ó. Depois eu vou começar já, vou jogar agora a calabresa. Juntinha a calabresa, gente, ó. Vamos refogar toda essa delícia junto. Prontinha aí. Agora eu vou mexer, tá? Como a nossa carne moída já está assim, eu refoguei ela bem, ela já está quase pronta, tá, pessoal? Quase pronta aí, tá? Vou jogar a cebola, porque eu quero que já vai murchando aí, tá, pessoal? A cebola murchar. Vou jogar a pimenta de cheiro, tá? Gente do céu, não pode perder nada dessa pimenta. Essa pimenta é um espetáculo de deliciosa no arroz, na carne. Que vê carne de panela, pessoal. Fica uma delícia, uma delícia. Olha aí, pessoal, que delícia. Não coloquei muito óleo, tá, pessoal? Agora a gente vai mexer isso aqui. Vou deixar dar uma murchadinha, tá? Depois eu já venho com o milho e o tomate, tá? Olha lá, já está murchando, ó. Vou deixar a cebola dar uma murchadinha, depois eu venho com vocês já acrescentando o milho e o tomate, tá bom? Pessoal, já voltei aqui, ó. Agora a gente vai jogar o milho. Mas antes de jogar o milho, gente, eu vou colocar uma colher de sopa de chimichurri, tá? Ó, que delícia. Vou colocar também, gente, eu tenho aqui, ó, tempero baiano, tá? Inclusive, está até acabando. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. De tempero baiano. Olha lá, tempero baiano. Esse tempero baiano, gente, é eu que faço, tá? Tem receitinha aí no canal, tá? O nosso canal. É só você puxar aí, tempero baiano com tia Anastácia, que você vai ter uma receita aí. Vocês vão ver que maravilha, que poder de tempero. Tá, pessoal? Vou colocar também, gente, um pouquinho aqui, ó, de páprica doce, tá? Não vou colocar picante. Vamos ver se eu abro aqui. Tá? Tá colocando um pouquinho aqui de páprica doce, ó. Ó lá, ó. Colocar um pouquinho, tá? Pra não ficar tão forte. Vou colocar aqui o tempero. E agora vamos voltar aqui, mexendo aqui. E agora, gente, que eu já mexi, vamos jogar o nosso dois tomates picados em cubo aí, sem semente. Vamos jogar o nosso milho, que já está aqui, ó, escorridinho. Ó que maravilha aí, ó. Escorridinho. Tem hora que embaça aqui, gente, porque eu tô em cima da panela. A minha panela é de 10 litros, pessoal. Muito grande, tá? Então, é complicado, hein? Vou tá mexendo aqui. Mas, ó, aqui eu já estou fervendo água, gente, pra depois acrescentar no molho, porque não pode colocar água fria. É melhor água quente, porque pra colocar no molho se precisar, por quê? Porque ajuda a cozinhar mais rápido o macarrão, tá? Então, bora lá. Pera lá. Já, já, a gente vai colocar. Colocar os molhos. Vou dar só uma refogada pra dar uma murchadinha. Vou deixar dar uma murchadinha novamente aqui nesse... Gente, olha isso aí. Que delícia, meu Deus do céu. Já tá me dando fome, vocês querem saber. Que delícia. Depois a gente vai também, gente, o orégano. Mas não é agora, tá? Agora eu vou deixar mais um pouquinho aí, dando mais uma murchadinha nesse tomate. Pessoal, tá escutando o barulhinho da panela, gente? Agora, gente, eu já vou... Vim, como agora o tomate já fritou bem, né? Ou já murchou bem, tá? Tá tudo murchinho. O que que a gente vem agora? Com a nossa, ó, tô usando dois chachê, como eu mostrei pra vocês ali. Mas eu vou deixar tudinho aí na descrição do vídeo. Dois chachê, ó, de pomarola. A gente vem aqui, ó, com esse molho maravilhoso, tá, gente? Depois, com certeza, eu vou passar água no saquinho. E a água quente ainda, tá? Não é água fria. Ah, pessoal, depois que eu coloquei os dois chachê de pomarola, eu venho com uma pontinha, ó, de açúcar, tá? Olha lá, ó, pra tirar a acidez. Isso aqui é um truque culinário aí, pra tirar a acidez do molho de tomate, tá, gente? Agora a gente vai mexer. Olha aí que maravilha. Depois eu vou vim com a água. Depois a gente, vocês viram que eu não coloquei sal, tá? Por quê? A nossa calabresa já tem um pouquinho de sal. Gente, vai bacon também, mas eu não tinha bacon, tá? Vai bacon fritinho aqui já. Você frita o bacon primeiro. E depois você pode estar colocando. Esse macarrão vai tudo que você quiser. Tá bom? Vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo que eu usei pra estar fazendo esse macarrão. Ó, vocês viram que tá soltando a crostinha lá do fundo, ó? Ó, que maravilha. Espero que tá dando pra vocês ver, pessoal. Agora eu vou colocar um pouquinho de água nos molhos ali pra estar aproveitando, lavando aquele esmolho. Olha aí, gente, ó. Depois eu vou ajustar no sal, tá? E antes de jogar o macarrão, tá bom, gente? Isso aí, meu povo. Isso aí, Brasil. Olha esse macarrão, hein, Brasil. Ó, merece nota 100 aí, né? Olha aí, ó. Cansada. Cheguei do posto tão cansada. Fui caminhar aí 4K, tá, gente? 4km, tá? E depois, ó, ainda vem aqui gravar essa receitinha. Compartilhar com vocês, né, gente? Pra estar aí incentivando a vocês que estão fazendo um prato rápido aí. Agora vamos lá pegar essa água quente. E colocar ali na queixa acerzinha pra gente tá lavando eles, ó. Vou ver se dá pra me colocar aqui com vocês aqui gravando, porque eu tô sozinha, né? Olha aí, gente, ó. Ô, proeza, viu? Olha aí, pra nós aproveitar, gente, esse molho, né? Já que eu tenho que aproveitar, vou deixar aqui a água continuando. O que é que a gente faz aqui? Dá uma chacoalhadinha, olha lá, pra você ver, ó. Como eu vou ter que colocar água aqui mesmo pra acrescentar o molho, eu já aproveito, né, gente? E acrescento do saquinho, ó. Olha lá, ó. Fica limpinho lá dentro, ó. Aí tem que aproveitar tudo, né, gente? Não vamos jogar nada. Agora eu vou dar uma mexidinha, porque eu vou ter que acrescentar mais molho aqui, né, gente? Agora eu vou erguer o fogo da panela, gente, que eu tinha abaixado, porque tava grudando, né? Mas aquela crostinha que grudou da carne moída, dá todo o poder da gostosura aí. Agora, pessoal, ó. Eu vou deixar ferver um pouquinho aqui, tá? Olha aqui. Aí eu já venho com o macarrão, tá, gente? Já venho com o macarrão, ó. Vou deixar ferver aqui um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho d'água. Se precisar, depois eu vou colocar mais, tá? Olha isso. Olha aí, Brasil. Ei, Brasil, ó. Brasil inteiro tá vendo isso aqui. Quem dera, né, gente? Que o Brasil inteiro estivesse vendo, né? Olha aí que delícia esse macarrão, gente. Macarrão instantâneo, rapidinho, você faz. Ó, gente, agora eu vou deixar ferver aqui essa delícia, tá? E volto com vocês colocando o macarrão já. Gente, vocês viram como já levantou fervura, ó. Olha lá que delícia, ó. Agora a gente vem, ó, com o nosso macarrão parafuso. 500 gramas aí, tá, pessoal? Olha aí que maravilha, ó. Vamos vir com o macarrão já, tá? Mexer, agora é a hora que eu vou ajustar o sal. Se precisar, eu vou pôr mais água, né, gente? Aí eu vou deixar ele cozinhar aqui por uns minutinhos, né, gente? Até amolecer um pouquinho, porque ele vai também, vai no forno um pouquinho. Eu vou deixar aí no forno, tá, gente? Pra dar uma gratinada aí, tá? Tem que dar uma gratinadinha, né, pessoal? Como eu tenho minha água já quentinha, vou colocar mais um pouquinho de água. Acho que basta. E agora, né, gente, eu vou colocar o sal, né? Porque o macarrão cozinhar nesse molho sem o sal, não adianta, né? Agora a gente vai colocar o sal pra ajustar, tá? Tô aqui com a minha vasinha de sal, ó, vou colocar um tanto aqui. Depois a gente experimenta, tá? E não pode colocar muito. Vamos ver. A gente vai ajustar o sal. Gente do céu! Esse macarrão fica todo o poder da gostosura, hein? Vocês vão ver. Depois ele incorpora. Vou deixar ele ferver um pouquinho, porque aqui vai um creme de leite, tá, gente? Vai um creme de leite aqui e outro por cima, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver como que tá o sal. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês de longe, senão vai embaçar a cama, a câmera, né? A câmera do celular. Olha aí, gente, que delícia esse macarrão, ó. Deixa eu pegar com outra colher, porque essa não tá dando, tá? Essa colher de pau eu amo ela, mas só pra mexer. Ó, olha aí, gente, que delícia esse macarrão, gente. Olha que suculância. Que suculância que tá isso aqui, ó. Suculância que fala, né, gente? Tô errando nas palavras aí. Olha aí, gente. Tá muito suculento esse macarrão, né? Fica uma delícia, tá, pessoal? Meu Deus do céu. Tá quase no ponto, tá? Eu não vou deixar ele cozinhar muitão. Por quê? Porque ele ainda vai no forno, três minutinhos no forno, tá, gente? No forno é só o tempo de gratinar o queijo por cima, tá? Olha aí. Meus filhos, gente, foi pra igreja que hoje tem escolinha musical, tá? O mais velho é instrutor musical, ele foi pra igreja. O caçula tá terminando, tá, pra tocar clarinete. Ele já toca nos cultos de jovem, mas quando eles chegarem, eles vão comer essa delícia de macarrão aqui de panela de pressão, tá? É de panela de pressão, vai um pouquinho no forno, né? É isso aí, gente. Já eu volto com vocês com os últimos processos aí desse nosso macarrão. O nosso macarrão já está no ponto. O que que eu vou fazer agora? Desligar, tá? Pra colocar, gente, o creme de leite, ó. Vou usar essa caixinha pra tá colocando aqui no meio, ó. Que maravilha. Aí, ó, vai uma caixinha aqui, tá? Olha aqui. Olha que maravilha. Desliguei o fogo, tá bom, pessoal? Ó. Quente. E agora, gente, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na travessa, tá? Olha aqui. Vou ver se tem como eu colocar assim pra vocês verem, tá? Olha aí. Colocar aqui na travessa, tá bom? Gente, agora eu vou colocar na travessa, tá? Olha isso aqui, gente. Que maravilha. Prontinho. Vamos deixar aqui aí. Olha aqui, gente. Que maravilha. Deixa eu virar assim pra ficar melhor pra mim... É, colocar aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui. Quase que a minha travessa, gente, foi pouca, tá? O que que a gente vai fazer agora, gente? Eu venho... Com mais um creme de leite. Fazendo assim, gente, ó. Esse creme de leite, gente, ele não é muito concentrado. Mas o certo é o concentrado, tá? Porque ele tem que ficar todo branquinho aqui por cima, ó. Tem que espalhar ele bem, tá? Ó. Olha aqui. Que maravilha, ó. Olha. Tô desfocando aqui, pessoal. Aí, gente, como eu já coloquei o creme de leite e já espalhei ele bem... O que que eu faço? Agora, pessoal, eu venho com o queijo mussarela assim, ó. Colocando assim, tá? Ó. Aí, eu vou levar ao forno só pra dar uma gratinada nesse queijo aqui, tá, gente? Tá bem coladinho no outro, tá difícil aqui pra tirar. E eu tô sozinha gravando, gente, só com uma mão só. Pra vocês verem. Não é fácil, né? Olha que delícia, meu povo. Olha aí, Brasil, que delícia. Gente, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like, já vai compartilhando essa receita aí com aquela tua amiga que precisa fazer uma jantinha aí nas pressas, tá? Aí, deixando tudo no jeito, gente. Aí, ó. Tá perfeito. Tá vendo aí, ó, gente? Ó, perfeito. Agora, o que que a gente vai fazer? Meu forno já está ligado, gente, ó. Meu forno já está ligado ali, ó. A 180 graus já vou levar ela só pra dar uma gratinada, tá? Olha lá pra vocês verem. Eu quero que vocês vejam tudinho. É que tá à noite, tá, gente? Então, às vezes, pode ser que não foca bem. Mas eu vou levar agora ao forno, ó. Só pra gratinar, tá bom? Ó que maravilha aí, ó. Depois a gente volta com essa delícia já gratinada. Três minutinhos, tá, pessoal? Pessoal, perdão. Eu esqueci de salpicar, gente. Orégano. Eu vou ver se eu salpico aqui em cima um pouquinho, ó. De orégano. Sem orégano não dá, né, gente? O orégano faz tudo a diferença aí. Olha lá, gente. Salpiquei a orégano. Vocês estão vendo aí, ó. Eu esqueci, mas deu tempo ainda. Deu salpicar a orégano aí. Até ele dar uma gratinada, tá bom? Gente, olha aí, Brasil. Olha isso, Brasil. Olha esse macarrão como é que ficou, gente. Gretinou, ó. Gratinou tudinho, ó. Como é que ele gratinou, gente? Eu joguei orégano, tá, pessoal? Que eu tava esquecendo de jogar orégano. Mas aí eu peguei, deu tempo. Deu abrir lá o forninho e jogar. Pra ele dar uma boa gratinada. Olha, gente. Derreteu o queijo. Agora a gente vai cortar essa delícia pra vocês verem, tá, gente? Beleza? Olha aqui, gente. Brasil. Isso. Vamos cortar agora que eu vou jantar, tá? Ah, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei uns copos aqui. Aqui tem uma sprite, tá, gente? De limão, tá? Hoje é quarta-feira, gente. Eu não arrumei a mesa porque eu também não tenho, gente. Aquela... Aqueles... Como que fala? Eu esqueci o nome que fala que a gente arruma a mesa. Tudo certinho, né? Pra colocar aí, pra montar uma mesa bem bonitinha. Mas eu espero que um dia Deus prepare condições pra mim. Pra mim tá comprando aí algumas coisinhas, tá? Pra tá assim montando uma mesa bem bonitinha. Pra minha família tá sentando e comendo aí, tá? E compartilhar pra vocês aí uma mesa montada. Uma mesa bem assim montadinha. Bem bonitinha, tá bom, gente? Mas por enquanto vai assim mesmo, tá? Vou pôr meu macarrão aqui. Deixa eu pegar aqui a colher. Olha aqui, gente. Olha isso, Brasil, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Pra vocês verem como que ele fica no meio. Olha lá, gente. Ele fica bem suculento. Olha isso aí. O queijo derretendo, ó. Olha isso, gente. Olha isso. Olha essa suculência aqui, ó. Que delícia. Façam, gente. Eu só falo pra vocês que façam na casa de vocês que vocês vão amar. Olha isso aí, gente. E agora eu vou saborear isso aqui, né, gente? Vamos ver aí, né? Como é que vai ficar esse macarrão delicioso aí. Olha isso. Bem de pertinho pra vocês verem. Olha como é que fica, gente. Olha lá. Olha lá, gente. A suculência desse macarrão. Olha lá, ó. Que maravilha. Uma delícia, gente. Olha aqui, pessoal. Que delícia, ó. Hum. Tá quentinho ainda, gente. Mas tá uma maravilha. Uma maravilha. Olha que delícia. Agora eu vou sentar aqui na mesa, gente, com o meu auxílio. E vou se deliciar com essa delícia. Eu espero que vocês deixam bastante like aí pra mim. Que vocês comentem no canal aí. Compartilhe essa receita com todos os seus amigos, com todos os familiares aí, gente. Que essa receitinha é ótima pra tá fazendo agora no mês natalino aí. Que tá com a casa cheia, cheia de parente aí. É um prato rápido, tá? Um prato rápido, delicioso. Que vai poucos ingredientes e fica delicioso. Então é isso aí. Um beijo grande. Ficam todos na paz. Ficam todos na paz.